Esse é o Cris Fonte do Funk, o brabo da cachorrada Então joga, Itaca, mulher joga, Itaca, mulher joga Itaca, joga, bunda nos quebrada Boca, 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 boca Boca, 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 bunda nos quebrada Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Boca, 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 boca Eu vim aqui do baile, todas elas são sapeca Tudo com carê de anjo, com pegada de nozéu Pra dentro do meu barraco, ela solta perereca Então trepa, 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 trepa Ela solta perereca, então trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Esse é o Cris Ponte do Funk e o brabo da cachorrada Então joga, Itaca, mulher joga, Itaca, mulher joga Itaca, joga, bunda nozquebrada, boca, 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 boca B.B.J. Jorna Zlima Uma novinha aqui no baile, todas delasaty são sagaquecas tudo curcarete, anjo cu pegada, dinosauro pra dentro do meu barraco, e ela solta perereco Então, trepa, 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 trepa trepa, 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 trepa trepa, 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 trepa Ela solta perereca, então trepa, trepa Tchau